Música 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 I was acting in the club like super super model Super queen, super queen, super model of the world Usando o vestidinho Prada, a boneca do enjoado Na calcinha apertada, mostrando toda minha raba Dançando na pista, em câmera lenta Chupando uma pica, ai no meu tormento Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Hey, como assim vai rolar essa festa e eu ainda não tenho um VIP? Eu mereço um green card Tava saindo pro banheiro, onde é pra dar aquela mi chata Daí passou um boi gatinho, convidou pra uma mamata Eu olhei pra cara dele, ele deu aquela piscada Vocês acham que eu não fui? Não tô fazendo nada Eu e minha vadia, dançando até outro dia Dividindo a conta, pagando com a periquita Os boys no carrão, chamando pro off-day party Por que eles querem mais pó? Ah, é pra retocar a maquiagem Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Amiga Amiga, me filma que eu vou fazer um love motive Vou postar no meu twitter e depois eu apago Saca só Olha como eu sou doidona Olha como eu uso droga Olha como eu danço lindo Olha eu tô dando boga Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, pretty, expensive, iconic Fashion, fashion, I'm a pretty, pretty Call it spank, 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 spank Olha tudo Deixa, deixa Olha, pretty, pretty Call it bang, 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 bang Galo, isso vai irritar muito no TikTok